Livro Janelas do Passado Capítulo 1 Às sete da manhã, os flocos que começaram a cair durante a madrugada transformaram-se numa forte nevasca. A neve pendia nos fios de alta tensão, árvores, construções e cada superfície exposta. Sentadas a uma mesa redonda, diante de uma sequência de janelas com vista para a rua, três mulheres jovens tomavam café da manhã e contemplavam a inesperada tempestade. Quem precisava de neve em pleno mês de março? Alicia Matlock levantou as sobrancelhas para as duas outras garotas com as quais dividia o apartamento havia quatro anos. A porta da primavera, não é normal uma tempestade dessas. Oh, céus! Suspirou. Aos 27 anos, estudante de história, Alicia parecia às vezes viver mais no passado do que no presente. Seja um pouco mais otimista. A observação veio de Carla Janowitz, a mais prática e realista do trio. Sentada próximo à janela, queixo arredondado pousado na mão, ela assistia ao tráfego de veículos aumentando na rua, dois andares abaixo do apartamento. Estou tentada a não ir à aula, disse André atrás, a sonhadora morena do grupo, com um suspiro. Eu também adoraria ficar em casa hoje, mas não posso, murmurou Alicia, alcançando a jarra da cafeteira para encher mais uma vez sua xícara. Hoje é o último dia de inscrição para a série de palestras de Chen e Lauren. Por que você não se registrou até agora? Resmungou Carla impaciente, franzindo a testa para Alicia. Porque estive trabalhando duro na minha pesquisa sobre a batalha de Brandivine, replicou Alicia calmamente. É realmente bonito de se ver, comentou André, absorta, referindo-se à neve que se acumulava rapidamente. Hum, murmurou Alicia devaneando. Contanto que você não tenha que sair à rua. Falemos de beleza, criticou Carla, inclinando-se para a janela. Concentre o olhar naquela maravilha dentro do Cadillac azul marinho. Alicia e André voltaram-se para dar uma olhada no homem atrás do volante do caríssimo automóvel. A visão fugaz que tiveram enquanto o carro passava vagarosamente foi de um másculo perfil clássico. Carla assobiou baixinho quando o Cadillac virou a esquina no movimentado cruzamento. Não se vê mais muitos desses, comentou André com admiração. O que é uma completa sorte para toda a população feminina, retorquiu Alicia secamente, tentando negar o arrepio que percorreu-lhe o corpo só daquela rápida espreitada. Aposto que o ego dele é maior que o carro. E assim diz a inimiga dos homens, entoou Carla rindo. Eu não detesto os homens realmente, contradisse Alicia, satisfeita com seu tom firme e com o sucesso de ter conseguido dissipar aquela reação estranha e incomum. Carla lançou um olhar zombeteiro para André e perguntou como se Alicia não estivesse ali. Se ela realmente não detesta os homens, por que tem se mantido tão pura quanto aquela neve branquinha que cobra a calçada, não? André riu. Também não sei, brincou. Com as feições imperturbáveis, Alicia recostou-se no espaldar da cadeira. Parece-me que apesar de tudo que dizem, estão tão solteiras quanto eu nesses quatro anos. Ela ergueu as sobrancelhas para as duas. Ou será que deixei de ver alguma coisa? Até seria possível, uma vez que não tira os olhos dos livros, provocou Carla rindo. Mas, pelo que me consta, não, você não deixou de ver nada. E quanto a mim, tenho estado muito ocupada me preparando para o futuro para perder tempo procurando um candidato para um caso. Ela gesticulou para André. E você? Quem eu? André arregalou os olhos de forma inocente, então arruinou o efeito gargalhando. Eu não tenho tido tempo, mas, posso na verdade estar esperando um sujeito com uma aparência como a daquele do Cadillac. Com ego enorme e tudo mais. Oh! Gritou Alicia olhando o relógio. Estou atrasada para a aula. Polando da cadeira, correu pelo corredor do enorme apartamento que levava a seu quarto. Vocês duas vão ou não? Chamou por cima do ombro. Carla e André se entreolharam de forma resignada. Suponho que sim, respondeu André. Eu também, concordou Carla. Dez minutos depois de casaco, luvas, cachecol e gorros, as três jovens desceram pela escadaria estreita aos dois andares e dirigiram-se à porta do prédio para encarar aquele clima. Eram apenas cinco quadras até a universidade onde as três haviam passado os últimos quatro anos em diferentes campos de estudo. Alicia chegou 15 minutos atrasada para a aula, mas então relaxou quando percebeu que metade da classe não havia aparecido. Uma vez que o número de estudantes estava muito reduzido, o professor optou por um debate aberto, e a discussão que se seguiu foi energética. Sendo ele seu professor predileto e o assunto em pauta um de seus favoritos, Alicia deveria estar animada com a aula. Mas estranhamente estava a todo momento se abstraindo da discussão por culpa da lembrança perturbadora daquele homem másculo, perfil clássico e de sua própria reação impulsiva ao vê-lo passar. Quando a aula terminou, Alicia se encapotou inteira outra vez para atravessar o campus universitário em direção ao prédio de registros. Protegendo o rosto dentro da enorme gola do casaco, ela abaixou a cabeça e correu pelo caminho pavimentado. Não conseguirá nenhuma dúzia de passos quando deu de encontro com um objeto sólido, o impacto violento fazendo-a esgar na neve e ir direto ao chão. Assustada e com neve até a cintura, sentiu a raiva subir-lhe a cabeça. Não acredi. Desculpe-me. Uma profunda voz masculina a interrompeu. Mas você veio direto na minha direção. Deixe-me ajudá-la. Uma mão enorme com luva de couro estava esticada diante de seu rosto. Engolindo uma resposta mal criada, Alicia deslizou o olhar através daquele braço longo, do ombro largo e do pescoço envolto num cachecol xadrez de lã. O maxilar quadrado sob um par de lábios bem desenhados e absolutamente másculos curvavam-se em um sorriso do tipo que facilmente se transformaria em uma risada. O nariz reto e alongado sombreava a boca do homem e mais acima, um belo par de olhos azuis, incrivelmente brilhantes, monitoravam a recomposição dela. Tudo junto, combinado com uma testa ampla e com uma face de ossos largos, era a visão de uma clássica beleza masculina. Eu, ah, obrigada. Sem fôlego e tremendo mais pelo impacto daqueles brilhantes olhos azuis do que pela umidade que permeava-lhe o corpo, Alicia pousou a mão na dele. Com o auxílio de um gentil impulso ela estava em pé, a testa na altura do maxilar do homem. Você se machucou? Alicia meniou a cabeça. Não apenas molhada. O sorriso dela foi lamentável. Devo-lhe desculpas. Eu não estava olhando aonde ia. Ela engoliu em seco quando ele sorriu, revelando dentes fortes e brancos. A absoluta atratividade daquele sorriso mexeu com os sentidos dela. Atingir você numa corrida foi como bater contra uma parede de tijolos, disse sem pensar. Quanto você mede, pelo amor de Deus! Eu tenho um metro e noventa e cinco, respondeu ele rindo suavemente, intensificando a tremedeira dela. Mas eu não seria excessivamente alto se você não fosse tão pequenina. Pequenina? Alicia pestanejou. Jamais alguém a chamara de pequena. Tinha um metro e sessenta e cinco e certamente peso proporcional. Eu não sou pequena, retrucou, franzindo o semblante. Se você acha, a risada dele dançou através das terminações nervosas de Alicia, fazendo-a tremer de novo. Mas está com frio, com decisão, o estranho circulou os ombros dela com seu enorme braço e virando-a, começou a caminhar conduzindo-a na direção oposta ao prédio de registros. Espere um minuto. O que você acha que está fazendo? Gritou ela. Estou levando-a para um lugar quente. Ele a olhou com um sorriso devastador. E vou oferecer-lhe uma xícara de café bem quente para aquecê-la. Não. Eu não tenho tempo. O protesto foi tão inútil quanto a tentativa de deter o homem de guiá-la. Guiá-la. Ignorando-a, ele continuou a passos largos sobre a neve, arrastando-a consigo. Alicia estava literalmente sem ar no momento que entrou no pequeno e caro restaurante localizado a uma quadra do campus e raramente frequentado pelos estudantes. Olhe, eu, começou ela ofegante, apenas para ser interrompida por uma mulher alta e bem vestida carregando dois menus enormes. Almoço para dois. Senhor? A atraente anfitriã sorriu com elegância diretamente para o homem a seu lado. Sim, obrigado. Alicia se irritou ao observar o efeito dele sobre a anfitriã do restaurante. Os olhos da mulher brilharam de interesse. Claro. Sigam-me, por favor. Olha aqui, tentou Alicia, mas o homem, com o braço firmemente sobre seus ombros, a guiou seguindo a anfitriã até uma mesa em um dos cantos perto de uma enorme janela. Esta mesa é satisfatória, senhor? Alicia se irritou ainda mais irritada quando seu acompanhante aproximou-se para lhe tirar o casaco úmido e acomodá-la numa confortável cadeira. Está ótima, replicou ele, tirando o gorro da cabeça de Alicia, enquanto se sentava a seu lado. E você poderia nos trazer dois cafés imediatamente, por favor? Ele levantou os olhos para a anfitriã com um sorriso estonteante. Alicia sentiu que podia na verdade ver a mulher se derretendo por dentro, assim como seu próprio interior estava liquefeito. Apavorada por sua imediata reação a ele, endireitou a coluna e virando-se para fitar através da janela, começou a contar até dez. Imediatamente, senhor! Aqui estão os menus. Vou pedir ao garçom que traga os cafés. Bom apetite! Tremendo de raiva, Alicia olhou a mulher pelas costas enquanto ela se afastava. Se olhares fossem letais essa coitada provavelmente cairia morta. Alicia voltou o olhar estreito para sua companhia indesejável. Se olhares fossem letais, você cairia estendido no... A voz dela falhou perante a imagem do homem. Os cabelos castanhos curtos eram notáveis. Ele era simplesmente demais. Atraente demais, viril demais. Repentinamente sem fala, Alicia o fitou em completa apreciação e assustadora incredulidade. Por mais impossível que pudesse parecer, aquele perfil clássico era o mesmo que ela vira no Cadílaca aquela manhã. E pior, a reação dela era exatamente a mesma. Um tremor eletrizante confundiu-lhe a mente de forma explosiva. Ei, alguém em casa? O suave chamado dele atirou do devaneio. Você estava dizendo que eu cairia estendido no... O quê? Uma risada dançou nos olhos azuis dele. Relembrando-se que estava com raiva dele por aquela manipulação toda, Alicia não respondeu e protestou. Como você ousa me trazer aqui desse jeito? Será que sou muito corajoso? Alicia respirou fundo. A irritação rapidamente transformou-se em fúria ante a provocação ultrajante do homem. Obviamente a opinião que ela expressara naquela manhã era correta. O ego do sujeito devia ser tão grande quanto o seu carro. Corajoso? Arqueou as sobrancelhas. Que tal audacioso? Talvez... Talvez rude. Insolente? Ela fechou os lábios numa iniba fina quando o garçom se aproximou com os cafés. Impaciente, Alicia esperou que o rapaz colocasse as duas xícaras finas de porcelana e o bule sobre a mesa. Você estava dizendo? Perguntou ele educadamente. Alicia cerrou os dentes. Não importa, e não quero almoçar ou tomar o café. Aquilo era uma mentira deslavada. Na verdade, estava louca por algo bem quente. Claro que você quer. Com leite? Ele sorriu revelando de novo aqueles dentes perfeitos. Duas opções. Gritar com ele ou rir com ele. A raiva que lhe apertava peito foi aliviada com a risada que brotou do fundo de sua garganta. Você é completamente louco ou apenas um pouco maluco? Brincou ela, relaxando contra o encosto da cadeira. Na verdade, achei que estava sendo devastadoramente charmoso. Alicia ficou desarmada. Você é louco? Exclamou, colocando a mão sobre a boca tentando abafar a gargalhada. Você realmente deveria fazer isso mais vezes? Murmurou ele em tom distraído. Com os olhos castanhos lacrimejantes de tanto rir, Alicia perguntou. Isso o quê? Gargalhar. Os olhos dele escureceram, agora tão brilhantes quanto os safiras azuis. Esticando a mão, gentilmente tirou a mão dela da frente dos lábios. É um som encantador vindo de uma boca bonita. Ele deslizou o olhar até os lábios de Alicia, fitando-os brevemente antes de retornar aos olhos. Confusa e seduzida, Alicia o fitou, experimentando a louca sensação de estar sozinha no infinito. A única coisa que existia no momento era o temor de mergulhar na profundeza daqueles olhos azuis. O murmurinho das vozes esmaeceu, os arredores nublaram. Olá! A voz baixa dele definia a palavra sedução. Olá! A resposta murmurada dela definia a palavra desejo. Que tal almoçarmos? Ele deslizou o indicador pelas costas da mão dela causando um impacto direto na mente. Alicia pestanejou. O momento tinha acabado. Desorientada sentiu-se corar. O que por Deus acontecerá a ela? Nunca na vida perderá tão completamente seu bom senso. Nem mesmo com. Alicia balançou a cabeça, não querendo lembrar o nome do ex-marido. O garçom está esperando para anotar nosso pedido. Oh! Alicia virou-se para o homem de terno preto em pé à mesa. Eu, ah eu, titubeou abaixando os olhos para o menu. Posso pedir por você? A voz dele aprofundara-se num tom mais cabível a um quarto do que a um restaurante. Alicia levantou os olhos para ele e imediatamente desejou que não o tivesse feito. Uma luz naquelas profundezas azuis lhe disse que o homem não só reconhecia, mas apreciava sua confusão. Sim, por favor. Mordiscando a unha do polegar, Alicia não ouviu sequer o que ele estava pedindo ao garçom. Quem era ele, afinal? Franzindo o senho, deu-se conta de que já era mais do que hora para as apresentações. No momento em que o garçom se afastou, ela estendeu a mão direita em um movimento decidido. Alicia McClough disse com firmeza. Completamente encantado por conhecê-la. Sou Shane Aloran. Ele riu. Seu mais obediente escravo. O uso do cumprimento fora de moda usado por escritores de cartas de outros tempos, teria soado completamente lúdico se tivesse vindo de qualquer outra pessoa. Mas de Shane Aloran. O sistema nervoso de Alicia entrou em total contração. Esbarrara no homem cujas próximas palestras tinham-na deixado por antecipação completamente excitada. Alicia lambeu os lábios subitamente secos. Você é? O próprio Shane Aloran? Ao vivo e em cores. Mas não pode ser. Protestou Alicia franzido a testa. Shane arqueou as sobrancelhas. Não. Poderia jurar que sou exatamente esse sujeito que encarei no espelho hoje de manhã. Alicia enrubeceu fortemente. Não, desculpe-me, eu quis dizer. Ela respirou para recuperar o bom senso, e só arruinou o esforço ao dizer sem pensar. Você é jovem demais para ser um historiador famoso. Corando balançou a cabeça em desespero. Estava se portando como uma adolescente tola, não correspondendo à mulher de 27 anos que era. Oh, lamento, mas veja, para mim, Shane Aloran era alguém muito mais velho. Shane, com suas mãos enormes, capturou as dela novamente segurando, as imóveis. Deixe-me lhe dizer uma coisa, neste exato momento estou com 36 anos, disse suavemente. Devagar, de forma provocativa, ele deslizou a ponta do indicador sobre a pulseira de ouro que circulava o pulso dela. O toque suave roubou de Alicia o pouco controle que ainda possuía. A respiração tornou-se ofegante quando abaixou os olhos para aquela mão que a acariciava. Senhor, ela engoliu em seco, senhor. Aloran, eu? Por favor, chame-me de chão. Alicia? Ele levantou uma sobrancelha interrogativa. A mera ideia de que Shane Aloran estava lhe pedindo permissão para chamá-la informalmente por Alicia a deixou perplexa. Incapaz de articular os sentimentos, a sentiu com um sorriso hesitante. Não era de jeito nenhum seu estilo ficar sem fala e perplexa diante de uma celebridade. Mas aquele era Shane Aloran, o historiador que ela admirava acima de qualquer outro. Eu estava, eu estava correndo para, ah, inscrever-me para suas palestras quando eu, um, bati em você. E foi por isso que eu fiquei com tanta raiva quando me arrastou para cá. Arrastar? Provocou Shane sarcasticamente. Sentindo-se tola, Alicia abaixou os longos cílios. Sinto muito, eu. A risada calorosa dele cobriu suas palavras e seu embaraço como um bálsamo. Por favor, não se desculpe. Em compensação, eu a arrastei até aqui. Fico feliz que o tenha feito. Levantando os olhos ela o fitou diretamente. É realmente um prazer conhecê-lo. Shane finalizou suavemente. E é um deleite conhecer você. Ele fez uma pausa deliberada. Eu amo seu nome. É belamente moderno e ao mesmo tempo, antigo. Alicia já ouvirá elogios mais elaborados, mas nunca um que a fizesse tremer mais. Obrigada. Ela sentiu que sua resposta era inadequada mas não pôde pensar em nada melhor para dizer, o que era surpreendente, uma vez que por natureza, era uma boa conversadora. Provando um gole do café, escondeu um sorriso atrás da xícara. Ou pelo menos pensou que tivesse escondido. Shane a encarou com seus olhos azuis sob sobrancelhas arqueadas. Por que você está sorrindo? Nenhuma ameaça de tortura teria induzido Alicia a confessar seus pensamentos. E felizmente foi salva de uma resposta pela chegada do garçom com o almoço deles. E que almoço? Ela regalou os olhos enquanto os pratos eram colocados à mesa. Sopa, saladas e sanduíches. Meu Deus! Quem vai comer tudo isso? Disse, espantada. Uma risada curvou os lábios de Shane. Em quantos estamos aqui? Pelo amor de Deus! Eu costumo comer um pedaço de pizza e um refrigerante diet no almoço. Rindo, Shane mergulhou a colher na sopa e se concentrou no delicioso caldo quente. Ali se afitou aquele fantástico perfil por alguns segundos antes de pegar a colher. O vapor que subiu do caldo branco aguçou-lhe o apetite. Hum, sopa de frutos do mar. Sua favorita. A salada mista estava tão boa quanto, mas comer o sanduíche estava além de sua capacidade. Quando afastou o prato e colocou o guardanapo na mesa, Shane a olhou interrogativamente. Eu não aguentaria mais uma mordida sequer, declarou ela esperando uma réplica. Mas não houve. Se não vai comer o sanduíche, importa-se que eu coma. Perguntou Shane calmamente. Assustada, Alicia balançou a cabeça e deslizou o prato de sanduíche para ele. Claro que não me importo, mas, onde cabe tudo isso? A gargalhada suave de Shane dançou na cabeça dela de forma sedutora, mexendo com todas as suas terminações nervosas. Subitamente quente, Alicia desviou os olhos para a janela que enquadrava uma linda paisagem branca de inverno. A tática funcionou muito bem. Enquanto Alicia fitava a paisagem uma sensação estranha mexeu com seu estômago. Dirigir seria obviamente horroroso, e se a neve continuasse a cair por mais tempo, as condições da estrada não melhorariam muito com a chegada da primavera no fim da semana. Desde os feriados natalinos, fizera planos para a entrada da primavera. Agora, em meados de março, podia ver seus planos indo por neve abaixo. A decepção estava mudando sua fisionomia quando a voz tranquila de Shane interrompeu-lhe o devaneio. Café? Por que não? Alicia suspirou. Parece que não vou mesmo a lugar nenhum hoje. Como? O tom de preocupação dele a fez voltar os olhos da janela. E o que você esperava fazer? Tenho certeza que as aulas serão canceladas por hoje, se não pelo resto da semana. Alicia se sentiu encabulada novamente e desta vez por mostra de autopiedade. Oh, não se importe, estou apenas lamentando comigo mesma. Não estava me referindo a hoje e sim ao intervalo da primavera. Ah sim, isso explica tudo, disse Shane cinicamente. Alicia riu. Desculpe-me, claro que não explica. A risada dela transformou-se em outro suspiro. Mas fiz planos para o intervalo da primavera que incluem dirigir e, a menos que essa bendita neve termine logo, possa imaginar como estarão as estradas. Esclarecido, Shane sorriu para ela de forma condescendente. Indo para Fort Lauderdale ou para a tradicional festa da primavera, não é? Perguntou ele em um tom que fez Alicia tremer. Não, tinha planejado ir para Williamsburg, Virgínia. Williamsburg! Exclamou Shane. Por favor, não me diga que é para esse lugar que o pessoal da faculdade vai no final do inverno. Alicia lutou contra um sorriso, mas perdeu a batalha. Como historiador, Shane estava claramente apavorado perante a mera ideia de um lugar histórico ser invadido pelos estudantes da faculdade, para relaxar após longos meses de inverno queimando as pestanas sobre os livros. Isso parece não agradá-lo de jeito nenhum, acertei? Mas os estudantes não costumam ir a Williamsburg no intervalo de primavera. Shane suspirou de alívio de forma exagerada. Obrigado pela informação. Ele levantou as sobrancelhas. Mas então por que você está indo? Alicia sorriu. Porque quero ir. Excelente razão, brincou ele rindo. Você já esteve lá? Sim, diversas vezes. E amei. Eu também. A expressão de Shane tornou-se pensativa. É estranho, mas todas as vezes que vou para lá, tenho a estranha sensação de volta ao lar. Alicia ficou espantada, revelando surpresa na voz. Eu também, exclamou. É quase como se eu pertencesse àquele lugar, mais do que a qualquer outro neste mundo. O mesmo acontece comigo, murmurou Shane. Eu assumi que é porque sempre fui intensamente interessado na história do período revolucionário da América. Muitas atividades pré-revolucionárias ocorreram exatamente ali. Que estranho. Alicia riu. Eu sempre senti exatamente a mesma coisa. A face inteira de Shane se iluminou. Você é viciada na Revolução Americana? Por que você acha que eu fiquei tão brava por você ter me arrastado para cá antes que eu pudesse me inscrever para suas palestras? Retorquiu ela. Shane fez um movimento impaciente com a mão quase derrubando um copo no processo. Não se preocupe com isso. Cuidarei da sua inscrição. Acho bom. Quero dizer, é o mínimo que você pode fazer, exclamou Alicia sorrindo para amenizar a ordem. Então consultou o relógio sorrateiramente. As inscrições encerraram-se exatamente à meia hora. E mesmo perante o risco de encher seu ego, devo admitir que ficarei extremamente frustrada se tiver minha entrada negada no auditório de palestras. Um sorriso suspeito curvou os lábios dele. Você não será barrada, posso assegurar isso. Alicia estreitou os olhos, perguntando-se o que ele estava confabulando em sua mente brilhante. O auditório deveria estar com capacidade esgotada e ela não pensaria duas vezes para se sentar na cadeira estofada exatamente ao lado do púlpito destinado ao palestrante. Contrariamente divertida e apavorada por aquela possibilidade, ainda assim de alguma forma certa de que Shane e a Lauren dariam o jeito. Alicia decidiu que precisava de uma resposta mais definitiva. Como? Perguntou o cética. Shane riu com vontade. Oh, vamos lá, Alicia. Certamente você não é tão ingênua assim. Ele levantou a cabeça de forma arrogante. Eu simplesmente informarei a diretoria que quer um lugar reservado na primeira fila para um convidado muito especial. O brilho de provocação nos olhos e a mudança na expressão a deixaram encabulada. Os olhos azuis escureceram notavelmente. Movimentando-se com impaciência, Shane olhou ao redor do restaurante corno se desejasse que estivessem em qualquer lugar menos em um ambiente público. Observando com atenção. Alicia ficou impressionada ao perceber que ela própria desejava o mesmo. Mas apenas para conversar, assegurou rapidamente a si mesma, sentindo uma excitação estranha e incomum. O homem era especialista no assunto que mais interessava a ela. Era completamente natural que quisesse ficar mais tempo com ele. Para a urna troca de concepções e ideias, claro. Mas então resolveu não tomar conhecimento da pequena voz que zombava dela no fundo de sua mente e prestar atenção ao que Shane estava falando. Mas a série de palestras não começará antes da entrada da primavera, e quero conversar com você agora. Jante comigo. Alicia. Esta noite? Perguntou ela assustada, fitando a neve pesada através da janela. Claro, esta noite. Você vai para Williamsburg no próximo fim de semana, não é? Sim, mas o tempo, eu quero dizer, hoje à noite as ruas estarão uma bagunça. Shane deu de ombros. Elas já estavam uma bagunça hoje de manhã. Mas, ela tentou protestar novamente e Shane recusou-se a ouvir. Mas coisa nenhuma. O sorriso dele foi além de encantador. Nós temos uma guerra inteira para discutir antes que você parta. Alicia ficou imóvel ante o sorriso dele, então guardou aquela imagem dentro de si, num lugar secreto, que até então nem mesmo sabia da existência. Quem virá para jantar? Rindo perante a expressão cômica de assombro de Carla, Alicia colocou uma enorme sacola de compras de supermercado sobre a mesa e tirou o casaco ensopado. Você me ouviu muito bem, replicou ela, rindo e tirando as botas molhadas. Você está brincando, não está? Rebateu Andrea, assustada. Controlando seu divertimento, Alicia levou as botas até a porta, deixando-as no tapetinho próprio para essas ocasiões. Quando voltou a virar-se, pousou a palma sobre o coração e tentou parecer solene. E eu mentiria para minhas duas amigas mais queridas? Sorrindo notou o quão aconchegante era aquela enorme cozinha, a forma como se juntava a sala, somente um arco separando os dois ambientes. Mas, Xenha-Loran! Exclamou Andrea, perplexa. Então foi a vez de Carla zombar. É, parece que é mesmo Xenha-Loran. Alicia elevou o olhar como se pedindo auxílio aos céus. Então ficou claro que sim, o ilustre, famoso e renomado Xenha-Loran virá aqui para jantar esta noite? Colocando as mãos sobre os quadris arredondados, Alicia olhou de uma para a outra. Céus! Ela não está brincando. E a casa está um caos. Um olhar horrorizado substituiu a expressão cômica de Andrea enquanto observava os arredores. Ela entrou em ação imediatamente. Alicia e Carla assistiram a companheira ser atacada pelo espírito da arrumação. Então, de repente, Andrea parou. E vocês duas? Por que estão aí paradas? Ela agitou os braços no ar. Não podemos nem pensar em permitir que Xenha-Loran veja esta bagunça. Vocês duas vão ou não se mexer? Oh, pelo amor de Deus, gemeu Carla. Não há tempo, Andrea, disse Alicia, sorrindo da mania de organização da amiga. Ele está estacionando o carro neste exato instante. E não se preocupe, a casa não parece tão em desordem assim. E de fato não estava, a não ser que alguém resolvesse reparar nas pilhas de livros e textos em cada superfície plana. Bom, a bagunça não é importante, disse Carla, impaciente. O que eu quero saber é como isso aconteceu. Onde você o encontrou? Como, a carga de perguntas foi interrompida pelo inconfundível som de passos fortes na escadaria. Oh, senhor, é ele? Gêmeu André, ajeitando freneticamente as almofadas do sofá. Endireitando os ombros, Alicia dirigiu-se à entrada. Meninas, explicarei tudo mais tarde. Respirando fundo, abriu a porta. Olá. A palavra suave em tom de voz profundo foi o necessário, para fazer o pulso disparar. E aquele lindo sorriso fez com que cada terminação nervosa de Alicia ganhasse vida. Olá, a resposta de Alicia saiu como um sussurro. Posso entrar? O sorriso de Xan floresceu num convite sensual. Oh! O quê? Oh! Ah, sim, claro! As faces de Alicia coraram de imediato enquanto abria mais amplamente a porta. Obrigado. Xan entrou na sala, o sorriso modificando-se perante a cena que o recebeu. Pega de surpresa, Andréa parou no meio da sala, os delicados braços cheios de livros, os belos olhos castanhos arregalados enquanto fitava Xan. É o do perfil. Conseguiu finalmente exclamar. Como? Como? Perguntou Xan sem entender. Só pode ser. Respondeu Carla da cozinha, um pouco mais contida, mas obviamente surpresa. Xan deu uma olhada para Alicia e ela apenas deu de ombros antes de desviar os olhos para as amigas com expressão exasperada. Andréa continuou imóvel no meio da sala, olhando Xan em deleite. Carla permaneceu ao lado da mesa da cozinha, a expressão alerta, a mão apertando um tomate que acabará de tirar da sacola do supermercado. Então ergueu uma sobrancelha calculada para Alicia e murmurou de maneira reprovadora. Obrigada por ter nos contado. Alicia fez as apresentações de maneira breve enquanto aliviava Xan da caixa de doces que ele segurava em uma das mãos e da sacola pendurada na outra. Passadas as formalidades, ela pegou o sobretudo pesado dele enquanto o observava livrar-se das botas encharcadas de neve. Depois de tirar as botas e colocá-las ao lado das de Alicia, Xan foi levado à cozinha. Espero que vocês não se importem com a intromissão, disse ele, levantando sobrancelhas inquisitivas. Lendo o ar de cautela do homem corretamente, Carla e André apressaram-se em dizer-lhe que não estava sendo intruso de jeito nenhum. Eu convidei Alicia para sair, mas parece que todos os restaurantes estão fechados por causa da tempestade de neve, então resolvemos comprar o jantar, explicou com um sorriso um pouco mais relaxado. Espero que vocês duas gostem de filé com salada, seguido de café e chezecaque, disse ele tirando alguns itens da sacola. Chezecaque, meu predileto, resmungou Carla. Que pena! Estou de dieta! André sorriu calorosamente. Eu amo chezecaque, e lançou um olhar provocante para Carla. E não faço dieta! Oh, deixemos isso de lado, advertiu Carla e então exclamou sorrindo quando Chan tirou duas garrafas da sacola. Vinho! Tinto e branco! Como você sabia que estávamos secas até os ossos? Alícia me contou sobre o estado lastimável da adega de vocês? Vocês? Respondeu ele rindo. Adega! Qualquer um pode dizer que esse sujeito é um historiador, disse Carla, rindo enquanto tirava o restante das coisas da sacola de supermercado que Alícia trouxera. Acho que seria melhor você vir e se sentar. Alícia o aconselhou em tom seco. Nem que seja apenas para se livrar do alcance dos mísseis. Por quê? Você é perigosa? Perguntou ele a Carla, levantando uma sobrancelha. Nem de perto tanto quanto Alícia, retorquiu ela, ignorando o leve engasgo da amiga. Eu sou óbvia. Ela é sutil. Chan voltou os olhos brilhantes para o rosto corado de Alícia. Que fascinante! Você vai ter que me contar sobre essa sua sutileza, e abaixou o tom de voz somente audível aos ouvidos dela, mais tarde. Encabulada, Alícia estava procurando por uma resposta quando André, sem querer, veio em seu socorro. Oh, o que faço com esses livros? Você poderia colocá-los de volta no lugar onde estavam, sugeriu Alícia. Mas eles dão ao ambiente um ar de bagunça, reclamou André, ainda hesitando. Isso não é verdade, contradisse Chan, sério. Livros nunca bagunçam os lugares, eles os iluminam. Quando André apareceu derrotada e Alícia prestes a se lançar em defesa da amiga, Chan sorriu para ela e voltou a falar. Então empilhe-os em qualquer lugar e vamos nos acomodar para que possamos conversar e conhecer um ao outro. O jantar foi um sucesso. Os filés estavam tenros, a salada fresca, o chezecaque cremoso, o vinho especial e a conversa animada. De uma maneira fácil e tão educada que nenhuma das presentes notou, Chan desviou a conversa de si mesmo, dirigindo-a para assuntos que mais agradavam os corações de André e Carla. Sou fascinada pelas experiências espaciais além do nosso universo. Comentou André em resposta a um comentário inteligente de Chan. E quais são as suas expectativas sobre o futuro dessas explorações intergalácticas? Alícia, trocando um sorriso com Carla, recostou-se na cadeira saboreando o vinho, assim como a evolução da conversa. Conversa. Somente de vez em quando ela se lembrava de olhar pela janela para observar a neve que ainda não parara de cair. Eu adoro a realidade crua e as pinceladas soltas da arte moderna do Oeste, contou Carla Chan mais tarde quando eles todos saíam da mesa para se acomodar na sala de estar. E pintar cenas do Oeste é sua especialidade? Inqueriu Chan com verdadeiro interesse. Não. O sorriso de Carla tinha a propriedade de autoconhecimento. Voltar à faculdade tem me ensinado uma coisa muito importante. Como Alícia e André, Carla reassumiram os estudos após diversos anos afastada da comunidade acadêmica. Sei que não tenho talento para artes. Ela deu de ombros num gesto de aprovação. Mas realmente tenho o dom de distinguir o que é arte do que parece ser. E é exatamente isso que pretendo fazer. Você tem o meu respeito, disse Chan com sinceridade. Há poucos que reconhecem suas fraquezas, assim como suas forças. E você é um desses poucos? Colocou-se Alícia delicadamente. Provavelmente não. Chan suspirou exageradamente, os lábios curvando-se num sorriso desiludido. Eu ainda gosto de acreditar que posso executar toda e qualquer coisa que estipular em minha mente. Carla riu. E o que você estipula em sua mente? Toda e qualquer coisa. A resposta seca e imediata dele arrancou gargalhadas das três jovens, o que tinha obviamente sido a intenção dele. As garrafas de vinho já estavam vazias quando Carla e André se despediram e se recolheram ao respectivo quarto. O silêncio imperou na sala antes que Chan inclinasse a cabeça e sorrisse de maneira terna para Alícia. É hora de me retirar? Perguntou calmamente. Você quer ir? Respondeu ela com outra pergunta. Não. Então ainda não é hora de se retirar. O sorriso dela foi aparentemente o convite que Chan precisava. Colocando a taça de lado, ele deslizou pelo sofá, parando quando sua coxa estava ao lado da dela. De repente, de repente corada, Alícia deu um enorme gole no vinho. No momento que tirou a taça da boca, Chan inclinou-se gentilmente tocando a língua nos lábios dela. Delicioso, ele murmurou, mergulhando a ponta da língua um pouco mais profundo. Alarmada, mais pela resposta instantânea de seu corpo do que pela audácia dele, Alícia jogou a cabeça para trás. Chan, você não deveria. O protesto dela pareceu fraco até mesmo aos próprios ouvidos. Os olhos azuis de Chan se iluminaram como Alícia. E por que não? Você não beija no primeiro encontro 9 todos os esforços de Alícia para parecer repressiva dissolveram-se numa risada. Isso nem mesmo é um encontro de verdade. Mas foi divertido, disse ele, gentilmente tirando a taça da mão dela e colocando-a de lado. Não foi? A mão que ele pousou no rosto dela estava fria pelo contato com a taça. Um arrepio percorreu o corpo de Alícia. Querendo convencer-se de que aquela reação era causada pela frieza da mão e não pelo toque, ela tremeu e a sentiu. Sim, foi divertido. Chan aproximou-se um pouco mais, provocando-lhe os seios com um leve roçar de seu tórax. Vamos ter que repetir isso. A respiração quente e aromatizada pelo vinho cobriu os lábios dela. Quando? O pensamento invadiu a mente de Alícia e ela mordeu o lábio para não expressá-lo em voz alta. Eu, hum, eu gostaria sim. Eu também. Chan impressionou-se um pouco mais contra os seios dela. Mas há algo que quero mais que isso. Incerta e trêmula, embora estranhamente desejando o mesmo, Alícia levantou o olhar para ele e mergulhou em um mar de azul intenso. Oh! Que? Os olhos de Chan escureceram. Eu gostaria. Não o interrompeu ele bruscamente suspirando firme. Eu preciso beijá-la. Ele estava agindo antes que tivesse terminado a frase. A boca de Chan era suave, embora firme contra seus lábios. Tema e excitante. Por um décimo de segundo, Alícia foi capturada por desejos conflitantes entre se render ou rejeitar. Já fazia mais de sete anos, desde a ruptura com Doug, que permitirá um homem, qualquer homem, fosse além do mais casual dos beijos. E ela sabia instintivamente que por todo o divertimento gostoso do dia, não haveria nada mais perigoso que um beijo de Chan. O redemoinho de reações interiores gerado pelo aumento da pressão contra seus lábios deixou poucas dúvidas na mente de Alícia de que seus instintos estavam direcionados para o alvo. A língua quente provocava-lhe os lábios fechados, buscando passagem. A boca se movimentava sensual e sedutoramente na dela, destruindo-lhe a resistência. O beijo de Chan era tudo que ela uma vez acreditara que um beijo devesse ser. E terminou cedo demais. Se eu ficar nessa posição por muito mais tempo, sussurrou ele contra os lábios dela, acho que vou torcer minha coluna. Alícia retirou rapidamente as mãos do rosto dele. Oh, lamento. Eu, eu. A risada suave de Chan fez a voz dela desaparecer. Não lamente. Eu estava adorando cada segundo. Afastando-se dela, ele se virou. Eu adoraria ainda mais se pudesse tê-la em meus braços, sentir seu corpo contra o meu. Os olhos estavam brilhantes de desejo. Se você se deitar e se acomodar, sugeriu, gesticulando para o sofá, eu me acomodarei a seu lado. Tentação chamando, pensou ela, e mais uma vez a batalha anterior foi travada. Com o instinto alertando o ar de estar mergulhando fundo demais e muito rápido, Alícia se agarrou na defesa. Mas Carla, Andréa, elas estão a uma porta de nós. Durante o protesto, Chan estava esticando as pernas dela sobre as almofadas fofas do sofá. Um sorriso provocante curvou os lábios dele. A palavra-chave é fechada. Passando-lhe um braço pela cintura, ele se deitou ao lado dela. As portas delas estão fechadas. Nós não vamos perturbá-las. Perturbá-las? Alícia quase entrou em choque. Mas e ela? E se o calor começasse a envolver-lhe o interior e a excitação dominasse seus nervos, ficaria mais perturbada do que jamais se sentirá na vida. Um instante depois Alícia revisou suas lembranças. Era possível ficar mais perturbada. Na verdade, já estava ficando a cada segundo. A respiração ficou presa no peito quando Chan abaixou a cabeça até a curva de seu pescoço. As pálpebras cerraram-se quando ele mordescolhe o lóbulo. Além do mais, murmurou ele roçando os lábios na orelha dela, acho que acrescenta um estímulo saber que elas estão tão perto. Então, com os lábios macios, Chan fez um delicioso passeio até sua boca. Estímulo. E quem precisava de estímulo? Pensou Alícia. Estava mergulhada no mar de estímulos e encantos. E além das credenciais profissionais dele, ela não sabia nada sobre aquele homem. Aquele foi o último pensamento racional que Alícia teve pelos infinitos momentos excitantes, enquanto Chan, com a língua, provocava o canto de sua boca. Inconsciente e despreocupada de que seu suspiro sinalizasse submissão, Alícia movimentou a cabeça procurando alinhar os lábios aos dele. Muito obviamente Chan estava ciente da intenção daquele suspiro. Pousando a boca na dela, ele entreabriu-lhe os lábios, explorando-o a... Chão. Alícia não tinha certeza se murmurara o nome dele em voz alta, mas também não importava. Reagindo, ela o envolveu nos braços instigando-o a se aproximar ainda mais. Instantânea e naturalmente como se aquele fosse o único lugar do mundo ao qual pertencesse, Chan deslizou o corpo, encaixando-se entre as coxas cobertas pela calça jeans. Alícia, o que está nos acontecendo? O gemido rouco escapou da garganta um segundo antes de tomar a boca de Alícia e fazê-la sua. Alícia não podia responder, não podia respirar imóvel, ante a sensação da palma quente que agora clamava por seu seio, acompanhada pelos movimentos compulsivos do corpo másculo investindo contra o seu, num ritmo sensual. Fazia muito, muito tempo que Alícia vivenciar o toque de plena sensualidade de um homem pela última vez. A tensão saía de controle, aumentando cada vez mais. A respiração estava ofegante, pulsando na garganta em suspiros descontrolados. Um leve eco do som assolou, abrindo uma pequena fresta de consciência na nuvem espessa que se formara em sua mente. Não. A palavra ecoou através de sua mente. Mas quando segurou pelos quadris para afastá-lo, seu corpo se arqueou contra os gentis impulsos dele. A consciência voltara tarde demais. As lágrimas fizeram os olhos arderem atrás das pálpebras fechadas, enquanto rezava para que Shan simplesmente se levantasse e partisse. Alícia? Tudo bem com você? A voz de Shan estava rouca de emoção. Sim. Mas havia um reconhecível não completamente naquele tom. Você! Está me amassando! Sussurrou, cerrando os dentes contra o soluço que subia em sua garganta. Desculpe-me. Ele se movimentou imediatamente mudando o peso de cima dela para as almofadas. Melhor? Murmurou, deslizando a palma da cintura até o joelho dela. Alícia não podia falar por causa da crescente vontade de chorar. Apenas assentiu e silenciosamente praguejou contra a lágrima que escapou de uma das pálpebras fechadas. Alícia! Alícia! A voz de Shan adquirir agora um tom preocupado. O que foi? Por que você está chorando? Alícia balançou a cabeça, perdendo mais uma lágrima. Não é nada! Sussurrou sob um soluço. Nada! Shan levantou a mão, e segurando-lhe o queixo, ergueu-lhe o rosto para verificar. Nada? Você está tremendo, chorando, mal pode falar. Shan, por favor! Ela tentou pedir a ele que fosse embora, mas não conseguiu emitir as palavras. Eu magoei você, disse ele, chocado. Meu Deus, magoei você! Ele foi gentil quando com os dedos secou-lhe a lágrima. Alícia! Eu nunca tive intenção de magoá-la. A voz dele assumiu um tom de incerteza e confusão. Eu, eu não sei o que aconteceu, mas quando a beijei, de repente a desejei com tanta força, como se a tivesse desejado por toda a minha vida. Os lábios dele substituíram a mão no rosto dela. Perdoe-me! Não, não, você não entende. Alícia balançou a cabeça ressentida. Não foi culpa sua. Já faz tanto tempo que não há outro homem, desde meu divórcio, o soluço explodiu. Eu perdi o controle. Escondendo o rosto na curva do pescoço dele, Alícia deixou que as lágrimas de vergonha fluíssem livremente. Murmurando um não. Alícia Chen gemeu e a envolveu nos braços de forma protetora, absorvendo aqueles soluços com a alma. Com sua enorme palma acariciou-lhe os ombros, a nuca e a coluna, enquanto a via lutar com a tempestade de lágrimas que molhavam a camisa e a pele dele. Quando o pior tinha passado e os soluços estavam mais fracos, ele ergueu a mão e passou os dedos através dos cabelos dela, tirando-os do rosto. Tudo bem agora? Alícia voltou a esconder o rosto no ombro dele. Eu me sinto uma tola, murmurou. Inclinando a cabeça, Chen pousou-lhe um beijo na testa. Alícia suspirou diante da ternura daquele beijo e tremeu quando a ponta da língua dele saboreou o sal de suas lágrimas. Você não é tola e não há razão para se sentir como tal. Nas entrelinhas do tom suave estava uma força convincente. Não há razão alguma para se sentir encabulada pelo que aconteceu. Mas eu, começou Alícia. Se entendo suas meias sentenças corretamente, prosseguiu ele, ignorando a tentativa dela de explodir. Percebo que você já foi casada, certo? Sim, mas... De novo ele interrompeu. E o casamento terminou em divórcio. Alícia murmurou algo contra a camisa molhada dele. Assumo isso com sim? Uma risada provocante coloriu o tom. Alícia gesticulou a cabeça positivamente. E você não tem tido, digamos, intimidade com o homem desde seu divórcio, certo? Persistiu ele. Certo. Ele acariciou-lhe o rosto com a ponta dos dedos longos como se a estivesse lendo em braile. Alícia, ouça-me se estou entendendo. Faz algum tempo que você não fica com um homem, e sob as circunstâncias, o que lhe aconteceu é perfeitamente normal. Shane parou por um instante e depois suspirou com uma risada bem-humorada. Eu mesmo estive muito prestes a perder o controle e não faz tanto tempo assim que não fico com alguém. A confissão de Shane infundiu emoções conflitantes em Alícia. Por um lado, sua consciência estava aliviada pela admissão dele de quão perto estivera de compartilhar aquela experiência com ela. Por outro, sentiu uma pontinha de ciúme pelo amor anterior que Shane tivera. Avesse aquele tipo de emoção destrutiva, Alícia pressionou o rosto ainda mais contra a camisa. Você me ouviu? A voz dele soou tensa. Não querendo sair do esconderijo, Alícia balbuciou um sim, asterisco. A resposta sucinta arrancou um suspiro de Shane. Entrelaçando os dedos nos cabelos dela, levantou-lhe a cabeça gentilmente. Embora murmurasse um protesto suave, Alícia cedeu e encarou aqueles olhos preocupados. Assim está bem melhor. O sorriso de Shane foi tão terno que levou novas lágrimas aos olhos dela. Então o sorriso foi substituído por um olhar absolutamente de desejo. — Oh, Alícia, não faça isso comigo! Alícia pestanejou contra a visão embaçada e franziu o senho, confusa. — Fazer o quê? — Eu não fiz nada. — Isso é o que você pensa. Shane tentou um sorriso, então cedeu, derrotado. — Seus olhos? — Disse ele como se aquilo esclarecesse tudo. — Shane! Shane, do que você está falando? — Ele balançou a cabeça, impaciente como se tentando clarear os pensamentos. — Eu não sei exatamente como explicar, mas quando fito seus olhos sou capturado pela mais estranha das sensações. — O quê? Alícia balançou a cabeça. — Não entendo. — Nem eu. O tom era sério, a expressão introspectiva. Mas quando afito nos olhos é como se estivesse olhando para dentro de minha própria alma. — Alícia tremeu. — Chão, acho que é hora de você ir embora. Quase temendo encará-lo, manteve o olhar na altura do maxilar. — Daquele maxilar. Firme, com uma força quase tanguível. A risada suave e atraente dele mexeu com o íntimo de Alícia mais uma vez. — Amedrontei você com minha estranha reação a seus lindos olhos castanhos? — A provocante observação bateu diretamente no alvo que ele, com certeza, pretender atingir, e Alícia riu. — Janta comigo amanhã à noite? — Perguntou ele, sorrindo. — Vou pensar, replicou Alícia incerta, pressionando-se contra o peito dele. — Destemido, Shai nem se mexeu. — Não vou soltá-la até que concorde em me ver amanhã. — Shai. Apesar do protesto, ela não poderia negar o que aquela insistência dele estava provocando em seu interior. — Estou falando sério. O Tom era tão obstinado quanto o de uma criança. — Recuso-me a soltá-la até que concorde. Alícia riu. — Se você não me soltar, vamos, o, cair e rolar nesse chão. — Mas você vai estar junto de mim. — Um pouco temerosa que já tivesse caído figurativamente, se não literalmente, Alícia desistiu daquela luta que, na verdade, não queria vencer. — Tudo bem, jantarei com você amanhã à noite. Ela levantou os olhos para sorrir para ele e se perdeu no conforto daquela imensidão azul. — Shai. Sussurrou de repente ofegante outra vez. — Um beijo de boa noite, murmurou ele, roçando os lábios quentes sobre os dela. — Alícia não reagiu. — Não conseguia. Estava ocupada demais saboreando a docilidade daquela boca. Um pouco depois estavam em pé à porta. Outra vez de botas, sobretudo e cachecol, Shai estava pronto para encarar a tempestade de inverno de onze graus abaixo de zero. — Sete. Ele arqueou a sobrancelha interrogativamente. Alícia sorriu. — Está ótimo. — Certo. — A vejo amanhã, então. Shai não fez movimento para sair por aquela porta, nem tentou esconder sua óbvia relutância em deixá-la. — Nos vemos amanhã, então, repetiu ela, corando perante a sensação de estar sendo adorada. — Boa noite, Alícia. — Boa noite, Shão. Finalmente, após intermináveis momentos de olhos nos olhos, ele saiu. Mas ainda voltou-se rindo do primeiro degrau da escadaria. Carla estava certa. — Alícia franziu a testa. — Certa. — Você é perigosa. — Para ir mais ouro. Obrigado.